A Rússia anuncia avanços em Donetsk e a Ucrânia afirma que as forças de Kiev estão mais fortes na defesa da região. O presidente ucraniano insiste no apelo aos aliados para acelerarem o processo de empréstimo de cerca de 45 mil milhões de euros. Esta quinta-feira, Volodymyr Zelensky visitou a região de Sumy, perto da fronteira com a Rússia, que continua sob ataque da artilharia inimiga. Apesar de mais uma aldeia russa conquistada, o presidente confessa que o país, além da oferta de equipamento militar, precisa de mais, sobretudo de dinheiro na mão, para manter o ritmo da incursão em território russo, iniciada a 6 de agosto. Além disso, discutimos hoje com os nossos parceiros o trabalho para tomar decisões concretas sobre os prometidos 50 mil milhões de dólares provenientes dos ativos russos congelados. Já foram feitas muitas declarações políticas pelos nossos parceiros e ainda se está a falar muito sobre este assunto. Mas precisamos de um mecanismo efético. Imagens de satélite divulgadas esta semana mostram também o antes e o depois da destruição de uma região russa de Kursk, atingida por ataques aéreos ucranianos. O presidente Vladimir Putin acusou também a Ucrânia de tentar atingir uma central nuclear da região. O inimigo tentou atacar a central nuclear ontem à noite. A Agência Internacional de Energia Atómica foi informada. Eles prometem vir e enviar especialistas para avaliar a situação. Espero que no final isso seja feito pela parte deles. A Rússia fez saber que se defendeu de um ataque aéreo na noite de quarta-feira ao aeródromo na região de Volgogrado, no sul do país. A maioria dos drones foram destruídos e apenas um acabou por provocar um incêndio nas instalações. Não foram registadas quaisquer vítimas.